Conta pra gente, Ana, olha que bonitinho, gente, olha os detalhes Fofo, isso aqui é coisa de mamãe Ah, mamis, mamis, beijo pra mamis Conta pra gente, o que você trouxe aqui? Eu trouxe Isso tudo aqui é mocinho? Não tem bandido aqui? Tudo mocinho, exatamente Tudo coisa boa Eu trouxe vários alimentos ricos nesses principais nutrientes, né, necessários aí pra ajudar Por onde você quer começar? Vamos aqui nos grãos, ó Aqui nós temos a quinoa, né, que é uma proteína vegetal E ela é riquíssima em vitaminas, minerais e proteínas, né A aveia, que é um carboidrato complexo Ela também tem várias vitaminas do complexo B, um pouquinho de proteínas Auxilia também Sim Aqui nós temos um mix de sementes Olha, na bolsa, aqui tá parecendo comida de passarinho Esse aqui ficou Não ficou? Ficou parecendo Tá com cara dos periquitos que eu dava de comer Esse aqui é que tem uma misturinha aí De linhaça, chia, semente de abóbora E ainda tem um pouquinho de quinoa, que ele veio pronto Esse também nós temos aqui algumas gorduras boas, fibras e também vitaminas do complexo B Esse aqui é aí? Semente de girassol, que nós temos aí a vitamina E, que é antioxidante, extremamente importante nesse processo de fertilização E também tem vitaminas do complexo B e vários minerais, como selênio, zinco Experimenta Experimenta Agora aqui Esses Eles podem ser consumidos com alguma coisa que tá aqui? Sim A gente até fazer essa... Ajudar o pessoal? Não tem problemas, não tem problema nenhum Por exemplo, no iogurte, né? A quinoa pode ser cozida também Fica parecendo um arroz integral, né? Inclusive tem um arroz integral aqui também Tá aqui, ó Né? Que é um carboidrato complexo e ele... Ele ajuda, ele é bom? Ele é bom, porque ele, além de ter fibras, né? Porque eu esqueci de falar isso no início Mas é importante que o intestino esteja funcionando bem Porque é no intestino que os nutrientes são absorvidos E se o intestino não está saudável, mesmo que a pessoa consuma os alimentos corretos Não vão ser absorvidos corretamente Então as fibras têm um papel importantíssimo nesse sentido também De regularizar o intestino Aqui nós temos... Aqui a lentilha e a ervilha Poderia ter o feijão aqui também, né? Que eles vão ter aí várias vitaminas do complexo B, que são importantíssimas Minerais, proteínas e ferro, que também é importantíssimo O arroz integral, ele entraria mais ou menos como aveia, né? Como um carboidrato complexo Rico também em fibras e vitaminas do complexo B, alguns minerais Certo Esse é o grão de bico, parecido aqui com a lentilha e com o... Na função dele Isso, e com a ervilha Sim O azeite extra virgem, que é riquíssimo, né? Em ácido oleico, ômega 3 Que ajuda na formação dos hormônios Então a gente precisa de gorduras Sim Para que os hormônios sejam produzidos e regulados da forma correta Então não adianta ficar totalmente sem gordura A gente opta pelas gorduras saudáveis, né? Sim Mas tem que ter Assim como as oleaginosas também Que têm gorduras saudáveis, né? Além de zinco, selênio, que são minerais aí importantíssimos Para o processo de fertilização e antioxidantes Larissa, essas aqui, por exemplo A pessoa consumindo um delas ou ela tem que consumir todos? Ou se ela consumir demais também pode ser um problema, não? É, tudo demais é ruim, né? A pessoa pode ir variando Não precisa consumir tudo de uma vez, né? Desde que ela tenha uma regularidade Então vamos pôr, um dia ela consome aveia Outro dia ela consome arroz integral Um dia no lugar do arroz integral põe a quinoa Os grãos Cada vez vai fazendo um rodízio Colocando no iogurte, por exemplo, né? O iogurte eu coloquei ele aqui pela proteína O cálcio também é importante E outras proteínas importantes também Seriam peito de frango E atum, salmão, né? Que são ricos aí em proteínas e ômega 3 A cenoura e a beterraba Elas contêm antioxidantes, né? A beterraba também contém ácido fólico Que é presente também aqui nas folhinhas Que até o pessoal, né? Para engravidar, três meses antes Toma ácido fólico Exatamente O ácido fólico é importantíssimo Ele previne malformações do tubo neural do bebê, né? Então o ideal é começar antes de engravidar, inclusive E durante um período da gestação A cenoura vai ter o beta-caroteno Que é um super antioxidante Também importante A beterraba tem a glutationa Que é uma outra também Um outro antioxidante importante E melhora a vascularização As frutas O abacate vai ter a gordura boa Vitamina E Importantíssimo, né? A banana vai ter um pouquinho de ferro Um pouquinho de magnésio E essas outras Laranja, limão, maçã e mexerica Ricas em vitamina C Que é um antioxidante também importante A cerola entraria nessa? A cerola entraria Abacaxi entraria Pitanga, né? Outras A cerola teria até mais O caqui entra ali? O caqui tem também Tem vitamina C também Também poderia 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 entrar E aqui um poderoso Que é o inhame Olha, o poderoso É, o inhame Mas não vai comer inhame o tempo inteiro não, viu gente? É, tudo com moderação O inhame Ele tem uma substância Uma proteína Que chama diogenina Ela é transformada no hormônio Chamado DEA Que é precursor de estrógeno e testosterona Então, testosterona, estrógeno, fecundação Então ajuda demais Além dele ser ótimo pra circulação sanguínea Pra coagulação também, né? E é um carboidrato complexo Porque ele tem muitas fibras Então a pessoa às vezes pode substituir Por exemplo, o inhame no lugar do arroz Aí eu pergunto Até pra quem a pessoa quer fazer de... Ela quer ajudar ali na fertilização Sim Na fertilidade Porém, ela que tá querendo dar um emagrecimento Emagrecer também Não tem problema, né? Nenhum Desde que esteja tudo dentro das necessidades A quantidade de carboidratos, proteínas Não tem problema nenhum O que vai ser ruim Principalmente na fertilidade É se abusar demais dos carboidratos ruins Dos refinados Farinha branca Pão branco Arroz branco, né? E mesmo assim é o abuso Não que não possa Esse abuso aí Pode gerar uma resistência à insulina Que inclusive atrapalha a mulher a engravidar As mulheres que têm ovário policístico Um dos sintomas, né? Da síndrome É justamente a resistência à insulina Que muitas vezes é causada Pelo excesso aí de consumo de doces e refinados Então, reduzir aí esse índice glicêmico Que não quer dizer tirar totalmente Eu sempre bato nessa tecla Porque as pessoas estão muito radicais, né? Ultimamente Não tem necessidade Não é que você nunca vai poder comer um doce Mas assim, tem uma certa moderação Isso vai ajudar bastante As folhas verdes escuras O principal aqui seria o ácido fólico Né? Elas têm também vitaminas, minerais E qualquer folha verdes escuras Agora tem coisa que é bom Esse é o coentro Tem aí salsinha Eu gosto de misturar tudo É, também adoro Adoro misturar Aí, de repente Eu quero fazer um feijão Eu coloco Eu quero fazer um bife Eu põe também É bom demais Eu gosto Tudo que é verdinho é gostoso, né? Aqui tem rúcula, agrião Coentro E salsinha O agrião tem uma especificidade do agrião? É, o agrião Ele tem muito cálcio, né? Ele é, por exemplo Quem não toma leite É que não é o que limpa o sangue? É, assim Teoricamente, sim Ele é bem antioxidante De uma maneira ignorante, assim Pra falar É, se conjugado Sim, se conjugado Com uma alimentação equilibrada No geral Ele pode ajudar bastante, sim Ele tem várias substâncias aí Fitoquímicos, né? Antioxidantes O tomate tem o licopeno E a vitamina A Qualquer tipo de tomate? Qualquer tipo de tomate Qualquer Isso, eu coloquei o cerejinha aí Mas pode ser o tomate normal O brócolis também é outro vegetal Que tem ácido fólico Ele tem proteínas E tem muito cálcio Né? Então é mais uma substituição Aí pra quem não quer tomar o leite Pode usar o Exatamente O brócolis Daqui a pouco vai criar leite de brócolis É Tem leite de tudo, né? Tem leite de castanhas Tem leite de não sei o que Leite de arroz É, exatamente Vai ter o leite de brócolis Agora, a pessoa Ela, né? Fazendo Alimentando, assim Constantemente O ideal seria Três em três horas Fazendo uma alimentação saudável Assim Isso ajuda Ajuda Num tratamento Que às vezes ela está fazendo Sim, ajuda muito Né? Porque a pessoa vai identificar Qual é a causa, né? Da infertilidade Podem ser várias Mas independentemente De quais as causas A alimentação pode beneficiar muito E não só na mulher Mas também no homem Porque antes a gente já pensava Infertilidade É verdade É mulher Mas não A gente hoje em dia sabe Que tem muitas causas aí, né? Muitos problemas aí Que podem acontecer Com os espermatozoides Do homem Então é ideal Até envelhecer Envelhecer Coisas que falavam Que só o óvulo Que envelhecia Envelhecia, é Agora já não é É Só Agora também sabe Que o espermatozoide Esse tipo de alimento Esse tipo de alimento também Ele pode Tipo Permitir que não envelheça Tão rápido Sim Ou ajudar nesse processo De envelhecimento Quase todos aqui Que eu citei, né? Tem antioxidantes Ou seja Eles ajudam a combater Os radicais livres E são cardioprotetores Né? Então O selênio Minerais, vitaminas Fitoquímicos Isso tudo Ajuda muito Por isso que eu falei No início Que a alimentação Pra quem quer engravidar Ela não foge muito De uma alimentação Pra uma pessoa Que quer ser saudável Né? Na verdade Isso aqui tudo Deveria estar incluso Em qualquer pessoa Né? Mas aqui a gente Evidenciou os principais Aí nutrientes Né? Que seriam É Que ajudariam, né? No caso da Fertilidade E que na verdade Tem que estar À mesa Não todos de uma vez Mas De uma certa forma Regular Assim O consumo regular Dá pra gente Então Só pra gente fechar Se a gente separar O que que seria Tipo Opção Por exemplo A pessoa pode comer Esse ou esse O que que seria Igual Pra ela optar A gente colocar junto Por exemplo A quinoa pode ser Substituída pelo arroz Então Então vamos colocar Elas pertinho No caso O arroz Até ele vai ter A quinoa vai ser Até mais poderosa Que essa aqui Tá crua Mas quando ela é cozida Fica parecida com o arroz Mas o que que é para Aqui que é igual Aqui ó Esses dois aqui E o feijão Entraria aqui Apesar de eu não ter Então aqui ó Isso Que é ervilha, lentilha Ou grão de bico Ok A cenoura e a beterraba Também Juntas Não é que não pode Consumir junto Mas seria um substituto Substituto Ok Do iogurte Poderíamos ter aí Um kefir Um leite Um queijo Sim As carnes que não estão aqui Ok Aves, peixes principalmente E carnes Esses teriam do mesmo grupo? Poderiam ser substituídos? Então a aveia não A aveia ela é um cereal Né? E ela realmente Ela é muito importante Ela entraria num carboidrato Por exemplo Num lanche Uma banana Com aveia Que aí ajuda Reduzir um pouquinho O índice glicêmico Uma canelinha também Que ajuda Né? Agora esses sim Podem ser substituídos Né? Ou chia Ou linhaça Ou aqui tem a semente de abóbora Semente de girassol E as oleaginosas Também podem ser E feitos Um rodízio Né? Então seria Nozes, pistache Amêndoas Até o próprio amendoim Castanha de caju E castanha do pará Todos eles Ajudam muito São ricos em gorduras Saudáveis Gorduras insaturadas O abacate Também entraria aí Não quer ficar um segundo Por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar Através das plataformas digitais Queridos amigos e amigas Preciosos irmãos e irmãs Não perca tempo Acesse, curta e siga-nos Fique por dentro De tudo o que acontece aqui Rede Super Inspirando você